Não sei se o senhor acredita em pesquisas, mas o senhor tem uma rejeção de cerca de 50%. Num segundo turno, isso é danoso, não é? Eu acho que todo mundo tá próximo disso, né? Você pode ver, quem vota no PT, a princípio... Ou mais, né? Quem é o antagonista deles? Só eu, joga pra cá. Agora, no segundo turno, no meu entender, hoje, diria, eu não acredito muito em pesquisa não, tá? Minha pesquisa é quando desço em aeroporto, quando encontro o povo na rua, converso num taxista, e não tenho obsessão pelo poder. Então, tô tranquilo, não tô cante a isso daí. Mas, hoje em dia, seria eu quem tá em segundo, né, Marina? Que tá junto com o Ciro também. Vai depender de quem o PT, no meu entender, resolver, dar uma forcinha. Vai continuar essa polarização. E acredito, entre eu e mais um, Vila, eu acho que o voto tá decidido na cabeça da maioria das pessoas de imediato. Você acha que o senhor vai com quem, então, pro segundo turno? Marina ou Ciro, eu não sei. Pra mim, tanto faz. Pegando uma carona no que a Vera disse, e aqui em São Paulo, o senhor apoia quem pra governador? Bom, o quadro não tá definido, né? Tem o Dória, que falou que você acabou de falar nos Estados Unidos que seria um desastre, né? Eu nunca ataquei o Dória. Eu sou simpático. Eu falo que sou simpático. Eu não conversei com ele sobre isso. Pode ser até que eu não queira meu apoio. Então, eu sou simpático. Márcio França? Márcio França vem do sistema atual. O senhor não vai apoiar ninguém, então? Prefere se manter à distância? Eu tô tão fraquinho nessa questão de base eleitoral. Não, aqui em São Paulo, o senhor não vai ter a UEFA. Eu tenho esses candidatos que estão aí, eu sou simpático ao SCAF, é isso que eu posso te dizer.